Bom, vamos continuar com a Tecno Show Comigo 2023, que também levanta um debate sobre a maneira que os materiais didáticos apresentam conteúdo sobre o agronegócio nas escolas. Renata Afonso agora entrevista uma representante da Associação de Olho no Material Escolar, que incentiva a revisão desses conteúdos. Vamos lá. De Olho no Material Escolar está presente aqui na Tecno Show Comigo para levar informação para os produtores e também para os estudantes, afinal a feira recebe um grupo, um grupo grande de estudantes. Eu estou ao lado da Carolina Barreto, ela é diretora de comunicação do De Olho no Material Escolar. Carolina, obrigada pela participação. Por que é importante falar também para o produtor? Obrigada a você, Renata, pelo convite. Bom, primeiramente porque é nosso direito se posicionar perante a educação brasileira e também é direito do estudante conhecer os principais setores da economia do país. Então, acho que aqui é uma oportunidade incrível para falar para as duas pontas, né? Direto quem produz e direto quem consome a informação que está estudando, que está se monitorando de conhecimento. Quem produz precisa saber também como passar essa informação, né? Melhorar a comunicação com o público geral, com o público da cidade. Sem dúvida, que eu acho que o grande gargalo que a gente tem no Brasil hoje é essa comunicação muito distante ainda entre o setor produtivo e a sociedade civil, né? E o material didático, os materiais escolares, eles são uma ponte inicial entre essa distância. Então, sem dúvida, o produtor participando e se antenando sobre como a educação brasileira funciona, ele está contribuindo para encurtar essa distância. Qual que é o desafio para encurtar essa distância? O maior desafio hoje, acho que é a gente conseguir, junto ao governo, colocar as fontes científicas de acordo, né? O de olho no material escolar, ele trabalha com ensino fundamental e médio e a gente fez um levantamento de todo o conteúdo desse material nos anos de 2020 e 2021. E agora a gente tem essas informações com bases atualizadas e fontes científicas. Então, agora é fazer essa troca entre governo, editoras também, né? Que são as produtoras desse material, para a atualização o mais rápido possível. Mas como é que vocês vão trabalhar isso? Como é que é esse futuro para mudar esse material? Em relacionamento direto com as editoras e num pedido formal, junto ao Ministério da Educação, para que esse material seja atualizado. No governo, o processo é um pouco mais lento, porque existe a base nacional do livro didático, né? O Programa Nacional do Livro Didático, desculpa, o PNLD. E eles têm um prazo para fazer isso, dependendo da idade da série, é de 3 a 5 anos. As editoras, a gente já se apresentou formalmente para todas elas. A gente conheceu, né? Ao longo desses 2, 3 anos de entidade, como elas trabalham e quem elas são. E a gente está construindo essas fontes, através de um trabalho de consultoria mesmo. O de olho prestando serviço para essas editoras, para poder levar esse conteúdo atualizado e com fontes científicas. E o bacana da feira é que o estudante vem para cá e ele acaba vendo o agro de perto, né? Às vezes tem jovem que nunca viu uma máquina, nunca viu uma vaca. Isso é super importante para esse jovem, né? É muito importante a experiência. A gente bate, né, bem na tecla de viver uma experiência rural, de viver uma experiência do campo, do agronegócio. Por quê? Porque é essa experiência que vai fazer a imagem que esse jovem tem do setor. Isso em todos os setores, não é exclusividade do agronegócio. Mas, claro, que pelo tamanho do nosso setor, das máquinas, dos animais, isso impressiona. E é essa experiência que vai imprimir nesse estudante, nesse aluno, uma vontade de conhecer melhor o agronegócio, quem sabe se tornar um profissional, ou ter uma simpatia ou uma antipatia pelo setor. Obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da Tecno Show Comigo 2023.